Deixa eu gritar o nome de alguém que não sei se está aqui dentro, se está aí por fora Mas na hora da oração, ainda uma hora atrás, o senhor me disse Grita! E pode declarar que eu estou entrando na casa Estou quebrando o laço do diabo Porque eu vi uma obra de macumbaria que foi feita O senhor disse, grita e declara, porque hoje estou destravando o que estava travado Leva andoreba candara va chore que mandara bandaga suya Carla! O senhor está visitando alguém por nome de Carla agora Tem alguém por esse nome? Sete Carla! Sete Mas eu vou falar como é que eu vi Eu vi alguém de vestido assim, preto Com umas folhas assim, quase na cor amarelada, dourada, coisa assim Cabelo loiro Está aqui na frente, é referendo Está aqui na frente? Está aqui na frente Ela já está chorando Já está chorando O senhor está dizendo assim, ó É grande o que está vindo para a tua vida financeira Porque eu vi algo muito grande, mas travado Para vir para a tua mão O que já veio é pequeno comparado com o que está para vir E eu vi algo muito forte travado na área financeira O senhor disse, declara, porque hoje estou desbloqueando o que estava bloqueado O senhor está dizendo assim, diga para ela que por causa dela eu também visito o Roberto A mulher entrou no mistério Meu Deus! A glória de Deus está descendo na casa, a mulher já está no mistério Já está cheia do Espírito Santo Quem é Roberto? Quem é Roberto? Hã? Microfone É quem? Como é que é? O esposo dela, meu pai Teu pai? Meu pai Tá Então deixa eu falar contigo também É o teu pai ou isso? Agora eu falo com a filha então O Roberto é teu pai? É meu pai Deus está visitando o Roberto Eu não sei se você está ou não Mas eu estou vendo alguém ligado a Roberto Deve ser você, eu estou vendo alguém de roupa preta Sim Sim, reverendo Eu vejo assim um colazinho, um cordãozinho com as três bolinhas assim, ó Três bolinhas no cordão, reverendo Porque o senhor falou assim, ó Carla, eu estou te visitando nas finanças Visito o Roberto na área financeira e estou destravando o que estava travado Só que a oração chegou no céu, o senhor diz Eu também visito a Sarinha A mulher caiu do joão no chão Meu Deus! Essa é a Sarinha É! É a Sarinha a mãe dela está dizendo É! Sarinha! Tem uma unção forte vindo sobre a tua vida Porque o senhor me fez entender que o teu chamado é forte A mulher está no chão chorando de joelhos O senhor me fala agora pra Sarinha Dizendo o senhor Filho, diga pra ela Que hoje eu estou derramando azeite sobre a cabeça dela Eu vi um líquido na cor dourada Sendo derramado sobre a tua cabeça E o senhor está dizendo assim, ó A partir de hoje eu vou começar a te usar Com revelação e com profecia Então há um som que vem sobre a tua vida Ela é nova! Pega sobre a tua vida agora! Oh, 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 oh Tchau, tchau.